E aí galera do YouTube, beleza pessoal? Lucky's Ignatius, estou trazendo para vocês mais um review. Bom galera, no review de hoje eu vou mostrar a figura do Friagem da série Bandai's Omniverse. Bom galera, essa figura aqui foi... é uma nova figura aí que a Bandai lançou, né? Uma das últimas coleções que a Bandai lançou do Bandai's Omniverse, um dos últimos bonecos, né? Aqui está o nome dele, em inglês, Big Two. Essa figura aqui não vem com absolutamente nenhum acessório. Ele vinha com uma miniatura, a série, os bonecos Omniplasm e outros bonecos tipo diamante, os Nar-O, né? Eles vinha com umas miniaturas para encaixar no Omnitri Shuffle. E o Omnitri Shuffle vem com a miniatura do Friagem. E não sei por que a Bandai não lançou a miniatura junto com o boneco, né? Então tá aí a embalagem dele, do Friagem. Aqui atrás temos os bonecos da série. Temos o... Bam, Quatro Braços, Blocks, Shock Squat, Feedback. Esse de cima só da série Omniplasm. E o de baixo é o Zombozo, a Somidatio, o Ameaça Aquática e o Diamante. O boneco do Zombozo eu já fiz review. E aqui temos o Omnitri Shuffle, que ele vem aqui com a miniatura do Friagem, como eu falei para vocês, né? Aqui eu ia arrumar essas advertências aqui, né? Bom, galera, então eu vou abrir aqui ele e eu já volto. Bom, galera, aqui está a figura do Friagem fora da cartela. Bom, uma grande diferença, né? Que podemos notar que o personagem do Friagem de Omniverse deu uma engordadinha aqui, né? Nessa parte aqui do tronco dele, né? Do peito. A cintura dele ficou fina. E aqui nessa parte aqui do peito ficou grande, né? Deu uma engordada aí. E os braços dele também. As perninhas ficaram bem curtinhas. A asa dele, ela é removível, tá? Ó, é um pininho. E aqui tem um buraquinho. É só encaixar. Ele fica desse jeito aí, né? Pra mim, galera, só falta a figura do Friagem do Benetti Forçaria de Gendar, tá? Com asas abertas. O de asa fechada eu tenho. E a versão suprema também do Friagem eu também já tenho. Também já fiz aqui o review delas aqui no canal, tá? Bom, essa boneca aqui posta de articulação aqui na cabeça. Braços. Nos cotovelos. Pernas. E também nos joelhos. Não possui a articulação da cintura. Só. Possui só essas articulações. Olha o rosto aí do personagem. Tá muito da hora, cara. O chato, galera, que... Essas figuras... Não foram lançadas no Brasil, né? O Diamante, o Friagem, o Naro, o Astrodactyl, o Zomboso. Não foram lançadas aí na ReHap, BBKids. Essas lojas de brinquedos brasileiras, né? Olha a asa dele aí. Tá muito da hora essa figura. Olha. 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 A asa dele aqui mais detalhadamente. Tem essas duas partes aqui em cima. As asas aqui na parte do meio. Com esses detalhes aqui, ó. De... De um azul claro, né? E essas asas aqui na partinha de baixo. Olha aí. A asa do Friagem. Feito de um plástico, tá? Maleável. Não é um plástico muito duro. Bem... Aqueles bem molezinhos. Parecendo uma borracha. E aqui está o Friagem sem asa. Fica bem estranho, né? Olha como ele fica. Vou encaixar aqui a asa nele. Então, aí está a figura do Friagem. Bom, galera. Aqui está as minhas outras figuras do Friagem que eu tenho. Como eu disse no vídeo. Tem a figura do Friagem Supremo. Já fiz review. E do Friagem Envolto. Que também já fiz review. Então, podemos ver aí a diferença, né? Como eu já falei. Deu uma engordada, né? É... Olha aí as asas... Asas deles... Asas deles... Atrás. Asas dele em volta aqui, né? As asas fechadas. Ficou bem grandão o boneco. Eu acho que esse aqui é o maior boneco do que a banda Elosoul da série B do Beneson Universe. Porque a maioria dos bonecos do Beneson Universe são bem pequenininhos. E o Friagem é bem... Bem grandão. Mais ou menos o tamanho do Armour Drill. Que é um boneco bem grandão da série do Beneson Universe. Bom, galera. Eu vou finalizando o review do Friagem por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe pelo like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E também comente se você achou sobre essa figura, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.